Nossa, será que vai travar? Às vezes trava no começo Hummm Tch 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 t Oh Peraí Fala, Grinho. Fala, Grinho. E aí, Bruninho? O que caralhos aconteceu aqui? Por que minha casa tá cheia de bloco? O que que é isso, velho? Quem que rodou a minha casa e tacou um quadrado inteiro de bloco? Cadê o Starkinho? Cadê o Starkinho? Não é possível, velho. Não é possível. Não é possível, velho. Não é possível. E quem morreu? Cadê o Starkinho? Starkinho, o que que foi isso? O que que foi isso? O que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? O que que é isso? O que que é isso, velho? O que que é isso? Por que que tem um bloco enorme de pedra Entra em volta do meu negócio. O que que é isso? O que que aconteceu? O que que eu te fiz? Eu passei 97 horas fazendo os detalhes perfeitos do meu cogumelo, velho. Pra eu vir aqui hoje. Eu vim aqui hoje e tá com uma camisinha de pedra, velho. O que que é isso? Vai ter volta. Vai ter volta. Vai ter volta. Não, 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 não. Pode não ser hoje. Pode não ser amanhã. Mas vai ter volta. Vai ter volta. Como é que eu quebro tudo isso? Se eu usar aspas vai dar ruim, velho. Como é que eu quebro tudo isso? Bruni, se eu usar aspas vai dar ruim? Vai. Não, vai não, na verdade. Nossa, nossa. Não é possível, velho. Você vai ter que ir de cima pra baixo. Não é possível. Como é que eu chego lá em cima? Pô, mas a tua casa ficou pica, velho. Obrigado, velho. Um monte de gente fala isso. Não sei porquê. Deus do céu. Não é possível, velho. Já começa a preparar a vingança. Mano, vai. Ui. Esqueci que eu não morro. Tá tudo bem. No momento eu me assustei. Tá tudo bem? Ei. Bom dia, gringo. Como é que você tá? Mano, eu tô, eu tô bem. Você tá bem? Não, botaram uma camisinha no, na, no cogumelo. Então, cara, eu tava aí com o pessoal. Ele tava colocando. Eu falei, ah, mano, eu tive que ajudar os caras, velho. Calma aqui? Como assim, gringo? Que lado você tá? Que eu nunca entendo. Eu nunca entendo que lado você tá. Como isso funciona? Tô triste. Tá. Mano, eu não vou acertar ali. Eu não vou acertar ali. Eu nunca vou acertar ali. Tá, calma. Calma que eu vou. Que, como? Que isso? O que? O que aconteceu? Velho, mano, não é possível, velho. Não é possível. Eu tô mó feliz com o meu shilling e o cara tá voando de jetpack, velho. Que que é isso? Ah, ganhei de presente, mano. Ó, eu já vou avisar. Se tirar a capinha, eu vou colocar outra, tá ligado? Você não ouse. Isso aqui, isso... Eu vou tapar de novo. Vai ter volta ainda. Vai ter volta. Vai ter volta. Ó, Fênix. Ó, deixa eu falar. O que o Starquinho fez com você? Eu não acho certo não. Eu acho que a gente devia revidar e fazer alguma coisa, viu? Não, eu também acho. Eu acho que a gente devia se vingar, velho. Vou ser sincero. Entendeu? Porque, ó, a gente ficou... Mano, eu fiquei até uma hora da manhã fazendo esse foguete aí, entendeu? Aí ele vem e cobre assim... Velho, que que a gente pode fazer, mano? Peraí, tive uma ideia. Calma aí. Peraí, peraí, peraí. Meu Deus do céu. O cara vai voando ali, esse arrombado. Eita. Bom dia. Oi, amigo, tudo bom? Tô bem, e você? Tá tudo certo? Ah, mano, sei lá. Eu gostaria de... Deixar claro que a minha intenção era boa, tá ligado? Apenas pra te proteger. Não, eu gostaria de deixar claro que quando eu me vingar, a minha intenção também vai ser boa, entendeu? Vinga, mas vinga... Nossa. Ih, é treta. Ai, ai, viu? Mano, eu preciso de alguma coisa pra sair voando, velho. Que fica andando de styling o mapa inteiro, mano. Ah! Safe, o bagulho é o seguinte. Tem esse negocinho aqui, ó. Que se quiser, você pode mudar de lugar depois. Mas é esse negócio. Uau, que que que... Que isso? É tipo onde a galinha vai ficar. Ela vai ficar de buenas aí. Tanto é que eu tô com ela na mãozinha agora, ó. Eu vou colocá-la ali. Ela tá ali. Ai, tipo... Você pegou a galinha na mão, desse jeito? Ah, você tem ela no chão? Você não tem ela na mão, não? Eu tenho ela no chão. Depois é... depois precisa do... Caraca, mano. Muito roubado isso aqui. Demais, demais. É mesmo isso aqui? Pode ficar, pode ficar, pode ficar. Aí depois, quando você conseguir pegar outra galinha, você só ataca aí dentro também. Beleza? E dá pra atacar... No mesmo... MEU DEUS DO CÉU! MEU DEUS DO CÉU! MEU DEUS! DESCULPA! É, ó. Um, dois, três... 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 Tô com três calças aqui, peraí. Um, dois, três... Oh, cara... Um, dois, duas... Se tiver faltando alguma coisa, você me avisa. Nossa, olha isso! Não! Ok, vai, vai, vai. Tchau, tchau, tchau!